Seis passos para você criar sua ficha de ordem paranormal. Primeiro, o conceito de seu personagem. Pensa que ele era antes de conhecer o paranormal, entrar na ordem e depois quem ele se tornou. E se você tiver com dificuldade, é só responder essas seis perguntas. Segundo, escolhendo seus atributos. Existem cinco principais, agilidade, força, intelecto, presença e vigor. Você começa com um ponto em cada um e tem quatro para dividir entre todos como quiser. Você também pode deixar um atributo com um zero para ganhar um ponto a mais. Terceiro, escolhendo a sua origem. Ela representa quem você era antes de conhecer o paranormal e te dá duas perícias e um poder. Quarto, escolhendo a sua classe. Ela representa o treinamento que você recebeu na ordem, assim como os poderes que você vai usar no jogo, podendo ser combatente, especialista ou ocultista. Além das suas habilidades, seus pontos de vida, esforço e sanidade também vão ser determinados pela sua classe e pelo seu nível de exposição paranormal. Quinto, escolhendo as suas perícias. A sua classe vai te tornar melhor em fazer algumas coisas, as perícias são exatamente isso. E por último, sexto, revisar a sua ficha. Com a conferência você anotou tudo, a sua classe, origem, perícias e tudo mais. E não precisa se preocupar com o equipamento, isso vai ser definido pelo mestre. Quer aprender mais sobre ordem paranormal e outros sistemas de RPG? Então vai conhecer Aprenda RPG.